Que merdas é que nos falta falar? Do Elon Musk? O Elon Musk nunca falámos, por acaso. Redes sociais? Também nunca falámos. Esquerda contra direita? Ah, peraí, 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 peraí. Mostra-o. Estás a ver como é que vão acabar com a pobreza? Vão investir dinheiro nisto e naquilo e a pobreza vai todo o caralho. E o Elon Musk é a pessoa que... Não é pobreza, é fome. Sim, fome, por si, fome. E o Elon Musk é a pessoa que abanca os 6 bilhões. Certo. O capitalismo ganha. Nós, se tivéssemos a introduzir quantia exorbitante de dólares, normalmente, acabávamos com este problema muito crasso do mundo. Esta fórmula propagandista, pá, já ouça há imenso tempo. E quando eu era puto, questionava mesmo sobre isso. Mas a ideia de Jeff Bezos é fazer turismo. A ideia do Elon Musk é uma colónia Marte. São coisas diferentes, totalmente diferentes. Exato, é isso. Só que sob um ponto de vista. Mais pragmático. Ambos querem ir para o espaço quando há problemas a resolver na Terra. Se por acaso amanhã 10 Teslas te fizerem cometer um atentado terrorista... 10 Teslas... 10 carros? 10 carros, Tesla. Atropelam 10 pessoas, de certeza. O Elon Musk passa a ser mais pobre. Mas os carros para ser um atentado tem que ser castanhos. Se forem brancos, são 10 carros por problemas mentais. Aquilo é um regateio. Estás a ver? Mas por que a oposição não pode apresentar uma coisa plausível? Em vez de ser uma coisa até um bocado estúpida? Porque o plausível não vem tanto. Vamos subir o ordenado mínimo de 700 para 710. Vai-te dar quantos votos? Vamos tirar ditaduras. O que é essa Rússia? Mas lá está. A questão do comunismo é que o que tens de controlar todos os meios é por inerência um regime ditatorial. Em quem é que eu preferia viver? Na Moldávia nos anos 70. No epítome, foda-se. No epítome. Imagina, que terror, meu. Tu eras a resistência. Esquece. Não, não eras nada à resistência, meu. Aquilo era uma terra completamente esquecida. Aliás, por isso é que ainda tem lá no meio um país que nem existe. A transnitria. Sim, existe, mas não é reconhecido. Viver em Moscou, viver em Minsk, viver em Kiev. Pá, poderia ser que pintasse. Agora viver na Moldávia, meu. Campos. Trabalhar nos campos. Era isso, era isso, era isso. Porque tu é uma zona rural. Sujeito é que tem uma homogível de um colher nos dentes. Foi na Moldávia que viveu a primeira vez. Estás a ver aquela cena que o pessoal faz nas áreas? Tipo as iniciais mais... Sim. Com balas de pistola. Com parede. Se calhar divertíamos-nos mais e não sabíamos. Pois era. É isso, cara. Isto é tudo enviesamento histórico. Se a China corta laços com um país, tira os pandas dos dois. Isto é facto. Realmente é... Realmente, bro. É um foda-se, é fortíssimo na negociação. Olha, dá-me-nos pandas. Pede like. Nós não pedimos like ou não pedimos, temos muito mais likes que o normal. Pessoal. É pessoal. Gosto pessoal. Hora viva. Sejam bem-vindos ao quinquagésimo... Ou bem-vindas, ou bem-vindes ao quinquagésimo episódio de Nuance. Tenho que pedir like por causa da insistência de Mami Castro. Não sei pedir like, meu. Não consigo. O que é que tu sabes fazer, Francisco? Temos que escrever-te um guiãozinho. Eu pá, eu podia escrever, eu prefiro fazer uma cena. Eu gosto de ouvir coisas que sejam mais... Naturais. Orgânicas. Naturais. Orgânicas. Mas fazer um texto que consigas encaixar a forma fluida. Agora, porquê? Porque, por exemplo, mesmo quando é alguma coisa que esteja bem escrita e dita por alguém que sabe dizer, em alguns podcasts que eu ouço, me faz impressão. Nota-se ali uma clara mudança de tom. Por isso eu prefiro usar isto como continuações ou inícios de conversa. Pai, tenho dificuldade. Vamos começar o podcast. Bacana, salto-ouro. 50 episódios de nuance. Como diz o Khaled, eles disseram que não íamos conseguir chegar cá. Eles não querem que tu ganhes. Eles não ouvem. Eles não ouvem. Another one. Another one. Estamos aqui. Mas 50 é bué. Quase um ano. Pronto. E acho que está dito em relação a isso. Sim, mas... Olha, das poucas coisas... Um mês para fazer um ano. Sim, mas também não interessa. Das poucas coisas... Interessa. 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 Das poucas coisas... Olha, antes de tirar o Piflas para fazer um bolinho. Com uma velinha em cima. Que é um grande pasteleiro o Piflas. Que é um grande pasteleiro, senhor. E like. E like. Olha, já te esqueci. Deixar like se puderem. Também se não puderem. É vida. Mas... Tipo... Um ano. Todas as semanas. Sim. É tipo... E ah, isto... É muita dedicação. É dedicação. Tipo, é... É. Já nem sei o que é que vamos falar, não é? Tipo... É tanta coisa. Já se escutou. Hoje é prova disso. Já se escutou a fonte. Tipo, exatamente. Pá, temos sempre coisas que nos vão dando, mas... Que merdas é que nos falta falar? Do Elon Musk? O Elon Musk nunca falámos, por acaso. Redes sociais? Também nunca falámos. Esquerda contra direita? Ah, peraí, 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 peraí. Twitter. Hã? Twitter. Irritações do gás. Nós nunca falámos do Twitter. Cenas que te incomodam. Cenas te irritaram. Também nunca falámos sobre isso. Rentes, meus, sobre merdas. Nunca, também, nunca. Rui Unas, também, nunca. Diogo Faro. Falta-lhes falar do Diogo Faro. Nunca. 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 Chega. Nunca. Nunca falámos do André Ventura. Mas há uma merda que nunca falámos. Que é de quê? Dos descobrimentos. Não, dá para pensar. Tu a fazeres... Já sei o que é que nunca falámos. De um Tónio Costa. Daqueles bacanos que saltam de... Que fazem parkour em cima de prédios sem proteção e depois morrem. Parkour. Ah. Nunca falámos sobre isso? Pois não. Mas tens alguma coisa a dizer? Sou burro. Olha, para acaso, há uma conta que podem seguir no Instagram. Jones Candidate. Jones Candidate. Não, eu não falo. Mega respeito. Eu gosto de desportos radicals. Então, olha, pega numa pistola, estás a ver, joga a Rua da Rua sozinho e filma. Oh. É um desporto radical. Há pessoal que deve adorar essa merda. Não é diferente, Joãozinho. Adrenalina? Até porque isso é um jogo de sorte. Ah, sim, sim. E assim não há controle. Mas, ah, bro, mas parkour até que ponto é que também não é? Não, tens sorte. Um bocadinho molhado. O chão um bocadinho molhado. Ou é mérito, Francisco. Pois o pai... Olha-me que as pessoas estão a dizer, o chão um bocadinho molhado. Já, porque normalmente o que tu vês é assim, aquela chuva miudinha e vezes o pessoal a saltar. O que é que o Luís Bernardo está a dizer? É porque eles que antes fazerem os saltos que tu vês filmados, eles não veem lá. Um pombo cagou ali. Foda-se. Mano, pensa. Pronto, um pombo cagou ali. E também podes ter uma banana debaixo do teu carro que te faz despistar como um carto de Mario Kart. Já disse um grande poeta chamado Mike Shinoda. It's 10% luck, 20% skill. Mas assim tem 10% luck, bro. Não, mas é claro que a sorte está sempre envolvida nas merdas. Olha, 100% reason to remember the names. Se esses gajos fazem isso e há quem goste, ainda por cima agora na era digital de esver, façam. Um megapropso para os gajos. Olha, eu vi um filme, só mesmo interessante, pá, interessante. Sim, como viam-me, de certa forma. Chama-se Bike e é uma história verídica de um bacano que era neo-nazi. Quer dizer, era puto e foi educado no meio de neo-nazi, estás a ver? Matou o pai com uma facada nas costas porque o pai dava porrada na mãe dele. Foi preso, foi adotado por um black, por um casal, tipo uma branca e um black, é sempre assim, não percebe porquê. E o gajo foi campeão de BMX, tipo, e era neo-nazi e foi tipo a relação que ele teve com o pai, adotivo neste caso. É porque a gente era black, estás a ver? Sim. E ter, tipo, descartado a família dele, supostamente que eram os neo-nazis. Acho que é muito engraçado. E é verídico. Mas a relação deles melhorou por causa da bicicleta? Eu não percebi. Sim, o pai, adotivo dele, ofereceu-lhe uma bicicleta porque encontrou um panflete no quarto dele. Ok. E pronto, ele começou e ganhou uma prova. Mas é muito difícil. Tira que há vários bicicletas, pronto. Mas as relações humanas entre as pessoas é muito difícil. Mas tu estás a falar de quê? De como a tua relação individual com alguns seres humanos influenciou a tua perspetiva política, é isso? Ah. O que é que tu queres dizer? Não, estou a falar, é um filme fixe. Ele disse que me emocionou. Mas é que é um filme fixe. Explica-me o que é que o filme é fixe. Mano, ele me emocionou. É muito curto hoje. Mas porque, por exemplo, quando o pai dele foi buscá-lo, ou seja, o pai de adotivo dele foi buscá-lo à prisão, não é prisão, o gajo era menor de idade, o gajo tinha aqui uma suástica tatuada. E o gajo virou-se e disse, olha, tatuou do outro lado para não caíres, para ficaras equilibrado. Sim. Me disse uma piada, eu não estou conseguindo recriar a piada. Sim. Mas é fixe veres como é que a relação deles começou à porrada, foi mudando com eles partilharem, estás a ver? Ele foi neonazi até que idade? Até aos 12, 13. Oh! Não é oh. Ele na prisão andava à porrada com os moleques, estás a ver? Ele foi... Não era até o... Sim, está bem. Percebe-se. Mas estás a falar de um ser humano que ainda é perfeitamente moldável. Mas também tem coisas encaixadas. Está bem, mas não estamos a falar de um gajo que cresceu lá no meio. Isso pode ser muito... Acredito que seja uma história etrnecedora. É por isso que é contada num filme. É por isso que gostas. Agora, isto é uma história dificilmente generalizável, não é? Claro, claro. Quantos putos de 12 anos é que se auto-intitulam neonazis? São pessoas altamente influenciáveis logo à partida, não é? Porque já paparam coisas... É claro que podem papar outra coisa que o mundo lhes dá. Neste caso, alguém, uma figura paternal que discorda deles. Mas a forma como discordou é diferente. É tipo, tu não podes ser isso. Tu queres ser. É um documentário. Não, não é um documentário. Não, é um filme baseado em fatos verídicos, mas não há um documentário. Já que estamos aqui na nossa sugestão cultural, eu posso aconselhar dois filmes que estão nos cinemas. Dune e The Last Duel. É fixe o Dune? É, eu vou aconselhar... Pá, o The Last Duel é fixe a solo. Mas o Dune é um primeiro de... Espero que seja para uma trilogia. Tem três horas a semana, não é? Sim, sim, sim. Tem muita coisa a acontecer. Mas o The Last Duel é engraçado, porém... Eu gostei muito do filme. Se o visse em casa, não teria passado os primeiros 25 minutos. Porque são americanos a fazer de franceses medievais. Ah? Yeah. Oh, Belix, porto está aqui. Imagina, em vez de ser o Jean de Carrouge, Jean de Carrouge, que é o Matt Damon, ou Jean de Carrouge. E a Rita tem esses... E isso faz com que eu não consiga, como é suposto, suspender a minha descrença. Então estou a olhar ali, ainda por cima só atores conhecidos. Tenho o Matt Damon, o Adam Driver, o Ben Affleck. E é difícil despegar-me. Gênero... Mano, eu nem sei se estou a ver aqui o Jean de Carrouge, ou o Jason Bourne. Yeah, estou a perceber. Portanto, ao início gostou essa parte, mas de resto, grande produção, um guião muito bom, e uma realidade interessante. Aliás... É muito interessante sobre outro ponto de vista, mas como tu não o viste, eu não vou dar aqui spoiler geral, mas é uma análise interessante de filme para se fazer. Mas o... Deixa-me só, o Dune é com o Jason Mamon, não é? É com o Jason Mamon. Toto, eu vou ver esse gajo, que é muito gostoso. O problema é, tipo... Não deixas a ver essa. O Dune tem alguns problemas. Por exemplo, estás a ver o Jason Mamon? Que tesou, mano. É sempre um... É sempre badass, não é? É difícil do Jason Mamon fazer outro tipo de personagem que não é um gajo forte, pelo menos fisicamente. Ele é imponente. Ele nasceu assim, como uma cena do Leandro. Imagina, tens atores que têm um papel, um tipo de papéis em que são muito bons. Não é ele ser muito bom. Neste momento não pode ser outra coisa, porque já se demonstrou aí. É verdade. E tens as características. Mas o personagem do Jason Mamon, o Dune, chama-se Duncan Idaho. Ok? Duncan Idaho. Que é um estado americano. Num planeta. Num universo que nem sequer deverá ser o nosso a saber. Há um gajo que anda numa nave espacial, basicamente, que se chama Duncan Idaho. Essa merda corta completamente o filme. No Dune? Não, corta completamente. Faz parte daquilo. Não é que disse. Não, não, não. Eu estou a dizer que é uma hipérbole. Não corta completamente o género. E não gosto disso. Mas eu cheguei ao fim e comecei a rir-me desse nome, de outros que lá há, do facto, tipo, dos gajos conseguirem expolir com um forte inteiro, mas lutarem de espada. Mas é suposto eles serem franceses? Há muito... Hã? É suposto eles serem franceses? Não, não, não. São dois filmes diferentes. Esse é o The Last Duel. Este é o Dune. O Dune é baseado num livro de ficção científica, ou numa saga de livros, nem sei bem, escrita há, sei lá, 45 anos atrás. O The Last Duel é um filme completamente diferente. É baseado numa história verídica sobre dois gajos que se atiraram por causa de uma chavala. É o costume. The Last Duel. Não é bem assim. Pois, mas não é bem assim. Então essa é a parte que tem piada. E o facto de estás a ver um filme com tecnologia hiper avançada, em que há bombas que destroem a tua casa, imagina, mas depois os gajos vão estar com espadas, parece um contrassenso no nosso universo. Uma ficção. Sim, sim, sim. É mais nobre também. Combate corpo a corpo. Claro, Bruno. Elon Musk. Era a transição que eu ia fazer. Mas eu gosto assim destas setas. Mas eu ia dizer, olha, são novos mundos. São novos mundos. Porque a vários níveis, e já me dirás o que pensas, a vários níveis, esta interação, a interação desta semana, do Elon Musk com o mundo, basicamente, não é? Sobre como 2% ou 6% da riqueza dele daria para... Pegam 6 bilhões. Isso, que era 2% da riqueza dele. 6 mil milhões de dólares daria para erradicar a fome no mundo. Acusação feita pelo diretor da WFP numa entrevista à CNN. Isto é tudo layers. Que é uma instituição, como o... A WFP? Organismo das Nações Unidas. A CNN em particular. Tem lá um gajo a chamar o Bezos e o Musk. A CNN contra o Twitter. Contra o Twitter no sentido em... O Musk não precisa de ir a nenhuma antena de televisão. Nenhuma estação de televisão. Não precisa de ir a nenhuma mídia tradicional para passar a mensagem que ele quer. Ele faz o Twitter. Dá lá. Então mostra lá. Eu vendo parte das minhas ações da Tesla. Eu vou agora vender a ações da Tesla e vou dar o dinheiro. Eu vendo parte. Eu dou o dinheiro. Mostra-me como é que vais fazer e ser transparente nas tuas contas. Que era uma coisa muito difícil de fazer há poucos anos atrás. Um indivíduo de forma independente ou uma corporação qualquer ter esse direito de resposta tão imediato. Eu hoje estou muito cansado. Peço desculpa às pessoas. Chico, vais ter que ser tu amo. A guiar o torno. Tem que ser o Ronaldo Destinete. Eu tenho... Eu estou muito só se cair hoje. Se, porventura, o Elon Musk oferecer... Imagina que isto de facto... Eu tenho duas teorias. Esta é a minha primeira. Manda. Pronto, se conseguem... Mostram. Estás a ver como é que vão acabar com a pobreza. Vão investir dinheiro nisto e naquilo e a pobreza vai todo o caralho. E o Elon Musk é a pessoa que... Não é pobreza, é fome. Sim, fome. Sim, fome. E o Elon Musk é a pessoa que abanca os 6 bilhões. Certo. O capitalismo ganha. Porque é uma pessoa, não é uma entidade, não é um Estado. É uma pessoa que acabou com aquilo. É um capitalista. Sim, mas é uma pessoa que tem tanto dinheiro que pode acabar com a fome no mundo. E pode passar por cima de países inteiros. Sim. Sim. Ganha o capitalismo? Porque o comunismo é incap... Tipo, se imagina, numa sociedade comunista aí seria incapaz de... Obviamente que os ricos também... Por isso é que o socialismo é internacionalista. Porque ele só funciona se o mundo todo funcionar. Por isso é que a Guerra Fria era um combate tão global. Porque ambos os sistemas precisam de uma grande parte a funcionar. Mas o comunismo, a utopia socialista, que não é necessariamente aquele comunismo como nós o visualizamos... Muito menos o português. Mas o português... Nada em Portugal tem nada a ver com o resto. Tudo é diferente. Tem que ser absolutamente mundial. Tem que ser um sistema que controle todos os... Controle. Tem que supervisionar todos os meios de produção. Sim. Pronto. Mas isso não importa. Se ganhou. Eu acho que o capitalismo não ganhou. E até foi esse o ponto que eu procurei levantar com a Andrea Copiflas. É que o Elon Musk é dentro do sistema capitalista. Porque é a partir dele que vem tudo. é uma espécie de um contraponto. Na minha opinião, mas isto também é claro na maneira como se coloca e se posiciona exatamente por isto que eu estou a dizer. Na maneira como se posiciona contra uma série de poderes instituídos pela visão que ele tem. É o megalómano. Exatamente. É o megalómano. Para mim, do chefe. Do chefe. São megalómanos altamente funcionais. Sim, mas eu acho que a nível de características também eu não os conheço, não é? Sim. Não posso estar a falar. Mas aquilo que me parece em ser, acho que são duas pessoas muito distintas uma da outra na forma de pensar a riqueza. completamente. E lá está, não é segredo nenhum que eu tenho apreço, mas também muito receio do Elon Musk. Ele tem uma visão muito própria. É um visionário. Como é um visionário megalómano funcional, está a concretizar de uma maneira ou de outra as visões que vai tendo. Com mais ou menos atrasos, de maneira mais ou menos... O Jeff Bezos também tem uma visão, mas a visão dele no fundo passa por parece-me domínio absoluto riqueza absoluta. Por exemplo, eles são ambos criticados por estarem a entrar num novo negócio espacial, não é? Mas a ideia de Jeff Bezos é fazer turismo. A ideia do Elon Musk é uma colónia Marte. São coisas diferentes, totalmente diferentes. Exato. Sob um ponto de vista, dizem algumas correntes políticas mais pragmático. Ambos querem ir para o espaço quando há problemas a resolver na Terra. E é por isso que é tão fácil de atacar em termos mediáticos como fez o Michael Bezos. Eu estou a perceber o que estás a dizer, mas eu só disse isso numa de... Por exemplo, a nível de impostos, que os impostos são mínimos, estás a perceber? Sim. Uma pessoa que faz... Imagina, era 50% de dinheiro de dar a impostos. e o impostos ia para o Estado. Estás a ver? O Estado é corrupto em muitos dos casos. Ou seja, o dinheiro... Não, vamos... Sim, mas isso... Essa ideia do Estado que é corrupto ou não... Mas já lá, vamos. Continuo. Eu não imagino que fosse esse dinheiro que fosse acabar com a fome no mundo. Estás a ver? Ou seja, em impostos para o Estado e o dinheiro não ia ser emprego se calhar nisso. Se calhar ia ser em armamento. Ninguém ia estar nisso. Mas é essa... É essa... É esse outro confronto entre dois mundos que eu estava a ver... Estava a pensar e a regurgizar-me. Que é... Eu desde puto que eu sou isto. E vocês quase certeza que também. Determinado organismo das Nações Unidas ou ONG ou organização internacional qualquer um alto comissariado ou um comissariado da Comissão Europeia diz nós se tivéssemos introduzir quantia exorbitante de dólares normalmente acabávamos com este problema muito crasso no mundo. Esta fórmula propagandista pá já ouço há imenso tempo. E quando eu era puto questionava mesmo sobre isso. Pô então quer dizer quando falavam das pessoas que morriam em fome no mundo morriam à fome no mundo pô então se há um valor se este organismo diz se há um valor apá vamos tentar que todo o mundo se dirija assim para acabar com o sofrimento dos outros seres humanos que estes são os valores pelos quais nos pautamos. Mas depois o mundo é mais complexo não é? Sim mas exatamente é por isso que eu estou a dizer se uma pessoa tem tanto dinheiro que tem a possibilidade ela própria sem dever nada a ninguém de acabar com uma coisa percebes? A questão é como tu dizias vai acabar? Pois não sei mas vamos e o choque dos mundos é esse é a propaganda e a operacionalização repara no caso das Nações Unidas é muito interessante porque não há supervisão daqueles organismos há pouquíssima eles fazem relatórios financeiros etc que é diferente de uma contabilidade aberta como se pede agora por acaso como se pede agora como o Musk diz que exigiria agora é que não havendo supervisão é muito mais fácil eu não diria corrupção que também é mas o desperdício e que aquilo que tu apontas sempre ah com este dinheiro nós fazíamos X num universo em que tudo era muito otimizado não existe sim portanto não significa que atirar dinheiro para um poço vai fazer com que o poço escorra perfeitamente o dinheiro para onde tem que ir não vai fugir muito sim e daí tu tens falado em governos corruptos porque as instituições tendem a funcionar dessa maneira porque são controladas por humanos mas exatamente se tudo tem um preço como tu disseste muito bem eu desde puto que ouço isto toda a gente desde puto ouve isto para acabar era preciso 10 bilhões e acabava-se com os icebergs que podiam todos ficar tudo bem estás a ver? estás farto parece que tens um poço para tudo as altansões climáticas é o por acaso é a única questão para a qual nunca deram um preço é possível mas é engraçado é engraçado porque eu estava há bocado antes fui para aqui e vi a cena de como é que se chama estou muito mal de nomes como é que se chama esta esta concentração de motardes que houve para falarem das alterações climáticas em Glasgow dia 26 estava a falhar meu desculpa peço desculpa estou mesmo cansado esta cimeira esta cimeira esta concentração da cimeira da cimeira estava a ver isso antes de ir por aqui sim e toda a gente deu soluções sim estás a perceber ou seja mas para fazerem eu vi lá um dos responsáveis estava a falar disse que precisavam disto para fazer isto e para criarem merdas nos oceanos para tirarem as merdas dos oceanos é mesmo cimeira do clima o meu português está ótimo está mesmo simples e percebe-se e é preciso investimento nisso ou seja obviamente que não é para acabar com não é para equilibrar não é para não consigo falar hoje desculpem não consigo não consigo me falar hoje vai tu estou mesmo cansado não consigo falar hoje vamos todos dar energia ao castro toda a gente levanta as mãos em casa toda a gente levanta as mãos aproveite para carregar no like se estiver a ver no youtube no spotify adicionar o episódio aos favoritos pá o que eu estava a dizer vamos carregar para o aquecimento global mas se há um preço para as coisas estás a ver então porque é que toda a gente no mundo ou os países vão acabar com isso porque há dinheiro para isso 6 bilhões não é muito dinheiro pensares mais que há do tipo mundial sim percebes o que eu estou a dizer o Elon Musk hoje passou mais rico a Finlândia não foi? não faço ideia ou seja a Finlândia não é propriamente sim mas a questão é que a riqueza da Finlândia amanhã é a mesma se por acaso amanhã 10 Teslas fizerem cometer um atentado terrorista 10 Teslas 10 carros 10 carros 10 Teslas atropelam 10 pessoas de certeza o Elon Musk passa a ser mais pobre tem que ser castanhos se forem brancos são 10 carros se forem problemas mentais se forem brancos a honestidade não funciona há muitos Teslas brancos há muitos Teslas brancos exato tem que ser aqueles castanhos pá ai caralho mas sim mas pronto era só isso quando falei quando falei disso é porque lá está é uma pessoa que tem demasiado poder e como tu disseste bem há 10 episódios mais ou menos tu disseste que não concordas que ele tem que ser controlado e que não vamos dar poder político ao Elon Musk só poder económico depois também eu concordo com isso mas lá está mas é o que estão a dar com isto ele na verdade já tem poder político simbólico mas outro gajo que não se fala muito é o Bill Gates que tem poder político de facto e há anos há muitos anos porque a fundação dele financia muitas muitos organismos das Nações Unidas por exemplo ou seja está presente politicamente em vários sítios ele pode não utilizar desse poder político mas convém quanto a mim que nenhum tenho à partida e temos que arranjar soluções para isto há quem diga que as soluções são impostos mas as elites as classes dominantes arranjam sempre maneira de fugir aos impostos no sentido em que acham que o seu capital é utilizado da melhor maneira tão simples quanto isso normalmente é isso ainda que ainda que há há uma série de estudos muito interessantes que nos chegam à conclusão e estes estudos isto nunca é 100% fiável mas é por acaso não me agora o número de autores de que é mais fácil enriquecer mais fácil em termos de porcentagem da população enriquecer nos países nórdicos nomeadamente na Noruega e na Suécia e na Dinamarca que tem impostos tem uma carga fiscal muito elevada e muito menos desigualdade social do que nos Estados Unidos que é um país muito mais liberal em termos económicos ou seja o American Dream aquilo que é vendido como aqui é muito fácil não tens muitos impostos o Estado não se mete na tua vida e etc em termos percentuais e ajustados é mais fácil uma pessoa chegar a milionária que acho que a meta era o valor pessoal de um milhão de não sei se era orçado de dólares chegar a milionária nesses países do que nos Estados Unidos em termos percentuais é muito mais em termos percentuais imagina os Estados Unidos tem uma população de 10 eles tem uma população de 5 acho que a educação também tem uma parte muito importante também no final a educação nos Estados Unidos é péssima a educação o transporte público tudo aquilo tudo aquilo que o nosso querido PCP não é? esquerdopatas como somos tudo aquilo que o nosso querido PCP está sempre a pedir é isso que os países nórdicos têm a questão é tu tens uma carga fiscal elevada e tens um sentimento de retorno pelos impostos que pagas muito elevado nesses países o sistema de saúde é coisa que é difícil de responder diz cá tu estás aqui com uma dúvida existencial não estou é sobre ordenados mínimos eu acho porque falaste de PCP já era para falar contigo sobre isso aqui no podcast que é eu concordo que o ordenado mínimo em Portugal é muito baixo tem que aumentar claramente tu aumentares como o PCP queria de 650 para 850 não era? sim não é 650 acho que está mais perto de 700 sim mas de qualquer maneira é uma discrepância muito grande isso aí não ia fechar milhares de postos de trabalho? sim e também em teoria não estou a falar gradual não estou a falar tipo estricto senso imediatamente sim no imediato sim lato senso também podes conjeturar que também ia promover muito a economia paralela o ordenado mínimo só é cumprido se pagarem com recibo sim se pagarem também a segurança porque se não não é? se estava só a pensar depois de uma crise gigante a questão do ordenado mínimo esta discussão é porque de um lado tens a preocupação com aquele que é o poder de compra imediato dos cidadãos e cidadãs e cidadãs não sei como é que se pronunciaria isto pessoas mas não é só das pessoas não é das pessoas desculpa não é das pessoas no sentido geral porque quando convencionas que a tua visão é partida em um estado tens de estar a olhar para os membros efetivos daquele estado percebes o que eu quero dizer? não percebo ou seja um traficante de droga não entra nisto uma pessoa que esteja fugida uma pessoa que esteja fugida não entra nisto pronto teoricamente na prática sim porque estabelece relações económicas mas deixem-me nos formalismos como é que eu ia? ah o poder de compra dos cidadãos digo-te de maneira inclusiva versus a capacidade das empresas de criar pontos de trabalho de se desenvolver tecnologicamente e etc e são estas duas visões que entram em choque porque para tu pagares x depois depende de vários de vários fatores mas para tu pagares 850 euros de ordenado a uma pessoa de ordenado bruto significa que já pagaste 28% de acho que é 28 à segurança social desse valor significa que desse valor vais retirar 11% para a segurança social porque há dois lados da segurança social há do empregador e do empregado já são 38% desse ordenado que não é líquido para o trabalhador e depois ainda uma retenção na fonte IRS no caso estas coisas nos 850 euros isto não se aplica porque o salário é mínimo tendo em conta as regras que há já adormeceste? não adormeci mas por acaso é isso eu não sei porque eu estava a ver as lojas todas e os restaurantes estão na minha rua eu pensei imagina eu tinha 4 empregados no mês pela visão do mercado tu também podes dizer olha se não consegues pagar o salário mínimo depois a pessoa ia trabalhar por culpa depois a pessoa ia estar a receber 650 agora e tinham 4 empregados passavam até 2 e ia receber 800 euros quando ia estar a receber o 2 por estar a trabalhar por 2 exatamente a questão é se fores olhar para o mercado livre para a mão livre vais dizer olha se tu não consegues pagar nem o ordenado mínimo aos teus trabalhadores e és eliminado pelas forças do mercado porque é teoricamente justo então nem vale a pena existir entendes? se o teu negócio não é rentável olha pronto não é rentável o que é que acontece em países com redes sociais diferentes a maior parte das pessoas que começam negócios fazem-no de acordo com as regras porque sentem retorno a maior parte das pessoas que não é a maior parte mas há uma porcentagem maior de negócios que são bem-sucedidos porque as pessoas sabem o que estão a fazer têm maior a.k.a. têm mais educação e há uma cultura diferente não simplesmente eu estou num país que vive do turismo e de repente há uma crise mundial e vai ter ah sim não isso são coisas diferentes não estou a falar neste momento específico da nossa história mas eu estou a cobrar neste momento com países que têm as suas fontes de rendimento não necessariamente no turismo não é por aí e que às vezes não é tão bom por exemplo a Irlanda a Irlanda é das economias que mais cresceu no último ano e a Irlanda há muitos anos que cresce porque é quase um não é um paraíso fiscal mas é um país que dá muitas benesses fiscais e é lá que as multinacionais fim do arco-íris é só do é a terra dos duendes e de MacGregor pronto mas sobre Portugal o país tu queres estás a falar do específico Irlanda 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 mas estavas a falar do caso específico de Portugal qual é que é o teu pensamento quais é que são as tuas questões as minhas não era só isso agora com este orçamento de estado se o ordenado mínimo passasse a ser 850 euros se não era a arrebentar ainda mais que o país ia a arrebentar muito mais que os trabalhadores porque os trabalhadores iam o apoio da rua porque os restaurantes eu acho isso que podia acontecer eventualmente só aberto as que eu pensei estava a fumar um cigarro hoje de manhã tomou um café estava a olhar para as merdas e pensaste não eu estou a fazer assim estou a levantar o ombro não é naquela isso é uma coisa estúpida isso é é um bocado evidente não é pois mas então isso é péssimo sim isso é uma coisa gradual tipo 50 euros mas repara mas repara o PCP faz isso porque está na oposição não é governo eu não apresento aquilo como proposta de governo não aquilo é como eu tive um há um rant no Patreon sobre a minha visão suposto que o orçamento está aquilo é um regateio estás a ver? porque é que a oposição não pode apresentar uma coisa plausível em vez de ser uma coisa até um bocado estúpida neste caso porque vai ter que negociar vai ter que negociar ou terá uma perspectiva negociar e ir a meio por outro lado porque o plausível não vende tanto politicamente ok olha lá quais é que foram quais é que são os elementos efetivos previstos por exemplo neste orçamento de Estado que diga-se numa análise me parece mais fria este orçamento de Estado é muito de esquerda e também há a parte há a birrinha do bloco e do PCP mas não importa acho-se legítima a posição que os partidos políticos é que a tomam assim subir 10 euros uma subida realista é subir 10 euros nas pensões por exemplo e é uma coisa absurda para o orçamento de Estado é muito dinheiro vezes 14 vezes todas as pessoas pensionistas vezes as que recebem mais e menos é muito dinheiro é uma coisa absurda mas dizer ah vamos subir o ordenado mínimo de 700 para 710 vai-te dar quantos votos? não nós propomos de 700 para 750 para 800 para 853 anos assim é que isto deve ser e isso é uma maravilha não é? não deixar de ser irrealista se o opá até posso estar redondamente enganado mas se o Bloco de Esquerda ou o Livro o PCP tivessem no Governo acho que não fariam essa subida pá procurariam fazer muitas medidas diferentes mas uma subida de salário mínimo desses termos não claro que não mas é isso que eu não percebo então porque tu puxas de um lado e tiras de outro mas isto é política ah bem bro mas eu não é da política sim ok é política e a política é estás a discutir subidas de salário mínimo no orçamento de Estado quando isso na verdade é uma coisa bastante irrelevante em termos da macaropolítica nacional posso mandar um uuuh não bro mas a verdade é que tens coisas a pensar antes de subir o ordenado sim mas sim tu podes ter várias abordagens a isso quando tinhas o escudo e não o euro podias ter uma abordagem que reduziu o valor da tua moeda e que te tornava mais competitiva a nível internacional há várias questões aí interligadas o que eu digo que o ordenado mínimo é irrelevante exatamente por causa destas subidas que não vão efetivamente porque olha porque se o preço do petróleo sobe muitos 10 euros que ganhas ao final do mês não me interessa se há impostos sobre o petróleo isso foi de facto uma discussão sobre os produtos petrolíferos isso foi de facto uma discussão pertinente que se tem vindo a ter sobre o valor dos combustíveis porque é uma coisa que afeta muito diretamente o poder de compra afeta muito mais do que aumentar os 10 euros os contribuintes os custos das empresas etc etc podes ter uma previsão de subida mas de salário mínimo até porque quando tu estás a comparar a um mercado europeu tem salários mínimos muito mais altos olhas para o salário mediano e dêm aspas com exceção creio que anda pai de países como a Eslováquia e é esta a narrativa liberal é aqui que vais para o outro lado não é? olhem para estes gaios que até 89 viviam no regime comunista e agora já estão melhores que nós estou sempre nesta ladinha quando as coisas não são bem assim foi o regime comunista que desmuteu assim com estas camadições para poder por exemplo por exemplo não são isso também tem a ver com outras coisas culturais que agora podemos ouve eu não me calo porque tu sei que estavas calado mas interrompo-me a qualquer momento deixa-me só dizer uma cena isto é um preferia é um preferia diz-me qual é o país mais capitalista de sempre os Estados Unidos? não não mas podemos ir para os Estados Unidos? que é um bom ah ok ok desculpa sim nos Estados Unidos é um potagem de serrabio nos Estados Unidos se tu tais olha sei lá uma merda qualquer que tu conheces do Google está a saber? os Estados Unidos países baixos há 300 anos ou assim mas diz mas diz sim qual é o país mais comunista que houve até agora? a potência tipo eu estou falando não estou falando da China agora estou falando do comunismo comunismo a China do mal muito depois mas vamos tirar tipo mas pronto queres o que? queres a Rússia mas lá está a questão do comunismo é como tens de controlar todos os meios é por inerência um regime ditatorial porque toda a gente tem que concordar é a ditadura do proletariado do bem não é a ditadura do proletariado é assim que lhe chamam nos seus teóricos então pronto tu preferias viver nos Estados Unidos ou na Rússia? peraí antes que seja muito atacado disclaimer isto não é totalmente assim é uma versão muito simplificada mas não temos tempo para isso e eu estou cansado com coisas complexas preferias viver nos Estados Unidos ou na Rússia? em que ano? em que altura do ano? em qualquer altura em qualquer altura da história eu preferi viver nos Estados Unidos eu estou a membro porque a probabilidade de apanhar um embriol do caralho é só por isso ele perguntou-te o ano eu disse logo em que altura do ano? não é isso se foi no verão se é melhor até em que ano? os dois países têm as mesmas condições atmosféricas pronto se eu preferi viver na USCR ou nos Estados Unidos como eram à época obviamente preferias viver nos Estados Unidos mas aí a coisa é muito clara ok? eu já tenho capacidade de olhar historicamente para aqueles países e dizer a generalidade das pessoas teve um incremento no seu nível de vida naquele período nos Estados Unidos foi maior a generalidade das pessoas no SSR naquele período de tempo passou fome não mas é uma mas faz sentido onde é que eu preferia viver agora em que é que eu preferia viver? na Moldábia nos anos 70 no epítome foda-se no epítome imagina que terror meu que terror incrível não era nada meu não era nada o quê? viver naquela zona nos anos 70 nos anos 70 os loucos anos 70 havia cogumelos na rua entre a Ucrânia à Bulgária à Roménia a Roménia não esquece tu eras a resistência esquece não eras nada à resistência aquilo era uma terra completamente esquecida aliás por ser que ainda tem lá no meio um país que nem existe a Transnitria sim existe mas não é reconhecido e diz lá para os turistas para não se aproximarem senão podem morrer ou vão lá flechadas na cabeça pronto e eu não fui lá agora imagina viveres numa zona uma coisa é tu fantasiares é como vês o Chernobyl estás a ver? uma coisa é tu fantasiares e tu seres tipo ali ou tu seres membro do Kremlin ou ou um cientista de topo como o sim o personagem principal cujo nome infelizmente me escapa agora Rocky Tich Legasov 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 e que fez-te uma voz mesmo grossa nos anos 70 morar na Moldá era a mesma coisa que morar na no SSR não é a mesma coisa o SSR não é olha lá a Rússia é o maior país do mundo não é? agora acrescenta-lhe o casaquistão a Ucrânia é isso que eu quero dizer não é a mesma coisa é exatamente é isso que eu estou é exatamente por isso é que eu disse o Moldá vem nos anos 70 a foda-se é que viver em Moscou viver em Minsk viver em Kiev pá poderia ser que pintasse agora viver na Moldávia meu campus era isso era isso era isso era uma zona rural o sujeito é que toma o maior gível de um colher nos dentes não é sujeito é que que vida ridícula já da cooperativa vezes 3.500 foda-se nossa senhora bem íamos para onde mas se eu preferia viver foi na Moldávia que eu vivi a primeira vez está-te a ver aquela cena que o pessoal faz nas áreas tipo as iniciais mais sim com balas de pistola com a parede se calhar divertíamos-nos mais e não sabíamos pois era é isso que era isto é tudo enviesamento histórico sim mas diz desculpa nada nada não tenho ah se eu preferia tu perguntaste-me se eu preferia viver nos Estados Unidos ou na USSR vamos alterar os termos de comparação se eu preferia viver no epítome dos Estados Unidos naquele que me parece teoricamente seria o epítome liberalista dos Estados Unidos embora os Estados Unidos hoje em dia sejam muito menos liberais do que já foram e do que outros países são diz Bessa podia-se escolher podia-se escolher a época em que vivias mas tinha que escolher um dos países podias imaginar escolher viver nos anos 50 do SSR ou nos anos 2000 dos Estados Unidos como o cidadão mais comum possível sim classe média mano tipo está bem eu estou a tirar ok o cidadão mediano eu preferia viver como americanos nos anos 50 ou nos anos 20 ok pós-guerras que maravilha quer dizer não é assim tão maravilha há muitos tromas sociais mas é um período de incremento tecnológico qualidade de vida eu estou a falar no mediano não é uma coisa completamente diferente de me colocares no bairro classe média de Moscou em 2014 ou me colocares no Idaho com o Duncan Idaho ou no Iowa a colher batatas não é uma coisa completamente distinta mas assim no mediano provavelmente aí porque de facto esses são os vencedores da história são esses períodos históricos os anos 20 os anos 20 e os anos 50 os anos 20 talvez com mais piada ainda não é? é mas repara ainda temos transportes e tudo mais uma vida com mais doenças melhor esperança média de vida muito abaixo que nem é necessariamente uma coisa da má sim não tendo em conta não tendo em conta tu tens tipo 20 anos às vezes de vida de merda é verdade é verdade tendo em conta tendo em conta estas informações acho que devíamos apontar para os 33 anos? sim tipo Jesus Cristo? óbvio mas aos 33 ou tipo o melhor sítio para se viver a Europa é 1415 peste negra há bateu bué estavas de bué navios ali na costa portuguesa tinhas o agir a ser tatuado uma caravela no braço quero este design eu vou tentar não sei geek neste momento e não corrigir eu sei a peste negra não foi em 1200 não está muito longe estás mais é distante das caravelas é 1500 sim estás umas décadas para um lado umas décadas para outro encontrou-se no meio está fixe por isso é que eu disse que me ia conhecer eu sei caravelas mas o Brasil 1500 Brasil 1500 exatamente peste negra foi 1300 e tal não foi? sim imagina tu tens uma caravela tatuada foi no final do século XIV 1300 1380 1347 eu percebo a história eu tenho a minha história você não teres tatuado uma caravela indica que a caravela está instituída que não é uma coisa que aconteça imediatamente qualquer modo não vou-te falar do agir pois não eu não falo do agir não falo do agir mas é mais engraçado é a mesma coisa que eu te atuar aqui e tu preferias viver onde agora? se puderes viver em qualquer país qualquer época do mundo daquilo que conheces e que imaginas daquilo que conheces imagino? sim não foi o exercício que tu me deste pois não é muito mais tipo livre é posso escolher o que quiser? podes o que tu quiseres olha época esta época é a minha época favorita ok porque tens tipo redes sociais tens internet não ficas aborrecido em casa podes fazer boia merda estás aborrecido em casa tens pornografia cada vez vezes menos pornografia estou mesmo a entrar no net de novembro não vou fazer isso obviamente mas já não vejo pornografia há duas semanas sim sim porque eu estou a controlar para não entrarmos no novo top de conversa assim que abrimos um porque tu ainda vais ter que fechar porque é que eu que país é que eu escolhi ou seja 2021 2021 2021 eu tenho eu tenho não 2019 2021 eu tenho pá se há país no mundo que eu gostava de viver que eu acho que se vive bem mas eu não tenho conhecimento de causa ou seja só por imagens claro por testemunhos Islândia tu não ias gostar de viver na Islândia tu odeias frio meu mas também é de calor é verdade mas há climas muito mais ou menos gostas de dia mas faz aquela merda não sei o que eu acho que é fantástico o que eu acho que é mesmo bonito gostava de ver mas o inferno sabe o que é isso isso é com uma Bessa em Lisboa estou brincando não tem nada a ver o Bessa em Lisboa e um avião que bom não vais gostar 5 minutos depois e aviões não era o mesmo que estava a Aurora tipo Noruega pronto não é muito diferente a Islândia estou a ser racista com brancos acima posso é tudo a mesma merda pronto pronto já sei já sei Chihuahua México que é uma cidade eu sei mas porquê não sei porque eu gosto de usar camisa latino latino eu não tenho eu não tenho grande dúvida não tenho grande dúvida agora tenho uma uma certeza assim muito grande eu gostava de viver nos anos de ser 20 anos mais velho ou seja ainda apanhava esta fase ok mas eras mesmo cansadito sim mas viver viver a minha juventude sem internet nem telemóveis nem nada mas já tinhas mesmo aquele testículo para baixo já tinhas 50 sim bro pois querias ter 50 não é queria ter 50 hoje em dia era queria ter esta fase da minha vida que estou a viver agora eu preferia que não existisse internet mas já há muitos anos que penso nisso sempre romantizei muito os anos 80, 90 porque tu podes apanhar aviões para ir a sítios podes informar-te já há uma globalização bastante avançada mas ainda não há este rodopio de informação em que estamos todos envolvidos ok era menos informação e mais ação exatamente e gostaria de viver na Nova Zelândia porque tu curtes boia não é? porque tu curtes boia não é? eu adoro a cultura não é? ele gostou muito ele veio muito feliz da viagem mas a Nova Zelândia sempre foi a minha viagem de sonho depois tens o I'm not taking sim começou pela minha paixão e me pude pelo raby mas ao ver raby conheci a cultura gostei eu não me via viver na Nova Zelândia demasiados bichos isso é na Austrália meu porque não há bicho na Nova Zelândia não não há bicho na Nova Zelândia minha seleção de raby que merda mano que merda não mas pronto mas não há bicho na Nova Zelândia ainda é mais tropicais não a Nova Zelândia é 2000 km a norte da Austrália é todo 2 km aquilo é do caralho meu não é tipo espanha é mesmo há um oceano pelo meio fala inglês não é mesmo mas os gajos que descobriram a Austrália demoraram para aí mais 100 anos a descobrir a Nova Zelândia e já havia lá ok Nova Zelândia então não tenho ideia de como é que é não tenho os mesmos bichos mas a Austrália também tem mas calma deixa-me dizer-te outra coisa a Nova Zelândia fica a 2000 km da Austrália e a Austrália tem 4500 km de entro ok portanto tudo mato não não é tudo mato não há bicho em todo lado por exemplo Sidney é uma cidade com um clima muito ameno e vais ler que não há escarabalhos também em dezebras lá não é isso oh man vocês estão a falar os bichos que há aqui os bichos que há em Bragança são iguais aos bichos que há em sei lá deixa-me fazer assim em Ankara na Turquia Continental não cara são diferentes aqueles bichos daqui são diferentes bichos turcos são oh Chico está a ser muito racista não a Austrália separou-se muito cedo porque é um gato em Portugal é diferente de um gato na Turquia os bichos da Austrália em Nova Zelândia são completamente diferentes todo o tipo de animal e todo o tipo de seres vivos são completamente diferentes isso é verdade e tu nem podes levar para lá nada que seja novo para proteger as biosferas pronto mas a questão é a Austrália tem de facto clima tropical sim grande parte da Austrália nomeadamente no norte mas só tem duas estações só tem inverno só tem verão sim e o inverno dos gais é só está a chover a toda hora está a chover a toda hora e está mais quente ainda por causa da umidade e depois no verão há uma tosta e tem bicho muito diferente e tem cobras e tal até em Sydney no norte mas Sydney é no sul mas também tem bicho eu há bocado disse que estava a 2 mil km a norte mas está no sul a Nova Zelândia mas tem os piores bichos mas tem os piores bichos os seres humanos tem muitos seres humanos mas tens Melbourne Melbourne é fixe Melbourne é fixe é onde é a pista de Fórmula 1 assim isto também é racista da minha parte porque eu estando em Melbourne e em Sydney eu disse Sydney é uma versão mais asiática de de Austrália mas acho que tive mesmo essa sensação não e Melbourne é uma cidade mais europeia a própria arquitetura o ordenamento do território tu estás em Melbourne e parece que estás numa cidade europeia Sydney não sabes que é diferente mais parecido com cidades asiáticas há pandas não sei há pandas não sei há pandas na Austrália há de haver nos Jus estás a rir daqui a caralho sabes que todos os pandas que existem no mundo são propriedade do governo chinês é compro-los a todos e que são uma moeda de troca diplomática se a China corta laços com um país tira os pandas dos Jus isto é facto realmente é realmente é um foda-se é fortíssimo na negociação olha leva-me os pandas há mais há mais layers do que isso o que é que és em troca por isso é simbólico é o pior animal de sempre mas em cativeiro conseguem sobreviver mas o panda é mesmo overrated pois é eu acho mesmo que é um animal completamente overrated sabes que é descendente do urso já vamos na biologia já sei sim é o urso isto está mesmo a lovar da place este episódio é o 50 que é de ser mas já já falámos de pandas aqui naquele episódio que nós estávamos a falar qual era o teu animal se fosse um animal tu querias ser um pássaro pois queria eu queria ser uma preguiça é para ele doze já falámos disso também já falámos sobre tudo na realidade não chegámos ao 5 para falar de tudo o que acabou acabou o podcast vai haver um episódio vamos ficar sem ideias vamos fazer tipo luta de babylades já acabámos acho que é este o último episódio é hoje fazemos luta de babylades em honra ao Jesus subscrevam subscrevam o patreon ou não porque vai acabar o podcast não não subscrevam subscrevam em honra destes 50 episódios um brinde é o final voltamos para a semana com o pedrocas tchau